Salve, salve sim viciados, aqui quem fala é o Rick e galera hoje vamos falar do que você vai precisar para rodar um novo The Sims 4 que está chegando em junho galera Essa mudança do The Sims agora só vai aceitar 64 bits, eu já estou chamando de novo The Sims, porque é uma nova era né galera Tanto que como eu falei no vídeo anterior para quem assistiu aí, quem vai continuar no 32 bits vai ter que baixar uma versão separada Que é o The Sims Legacy, um pacote que vai incluir desde o base até o jogo Stranger View que foi lançado recentemente, beleza? E galera, eu vi que no vídeo anterior que eu fiz aí sobre esse assunto, vocês ficaram comentando muito sobre o cabelo desta sim aqui galera Este cabelo galera, ele é muito raro né, e vocês acham que ele é um cabelo de princesa, mas não é galera Ao contrário, esse é um cabelo de uma vilã, que é da Cersei Lanister, da série Game of Thrones galera Infelizmente, esse cabelo você não encontra mais para fazer download, você vai achar o link dele, claro É só pesquisar para o Cersei Lanister, cabelo do The Sims 4 aí, que vocês vão achar Mas os links vão estar todos quebrados galera Mas é o seguinte, se vocês assistirem esse vídeo até o final, eu prometo que vou dar esse cabelo para todos vocês, beleza? Então assiste o vídeo aí, e deixa o like também né, para ajudar o canal Então bora para o vídeo Beleza galera, bora começar o assunto Olha só galera, primeiramente, o que vocês vão precisar né, que é a coisa mais óbvia e mais importante É de um sistema opressional de 64 bits galera Porque, vamos falar aqui as vantagens em relação a versão que vocês tem aí agora Caso vocês estejam aí no computador de 32 bits né Bom galera, o computador de 64 bits ele pode operar mais memória RAM galera, que é essencial para rodar alguns jogos aí, esses jogos Pesadões, é... Sabe quando o seu computador fica muito lento? É porque está usando pouca memória RAM Você também vai precisar de um processador bom galera Agora vamos falar a questão que eu vi que muita gente perguntou nos comentários É se você que tem um computador de 32 bits vai poder simplesmente trocar para a versão de 64 Sem precisar investir muito dinheiro Bom galera, você vai ter que investir um pouquinho Se você que pretende colocar o sistema de 64 bits Se você quer continuar recebendo as atualizações do The Sims 4 Você vai ter que colocar um pouquinho mais de memória RAM Eu suponho que vocês que tem um computador de 32 bits estão usando no máximo 4 gigas de memória Mesmo que você tenha 30 gigas, 60 gigas O sistema de 32 bits, o antigo, ele só opera 4 gigas galera É o máximo que ele vai reconhecer, beleza? Você pode pôr infinitas quando você quiser aí, mas ele só vai reconhecer isso Então é necessário que você coloque aí galera É mais memória RAM né Para você que quer fazer o upgrade aí para a versão de 64 bits E já que eu toquei no assunto do processador Vamos falar dos processadores Se o seu processador é para sistema de 32 bits Você vai ter que trocar o seu processador galera Vai ter que trocar por um de 64 bits E aí que nós temos uma coisa chata né Que processadores geralmente são um pouco mais caros galera E se for para você investir em um processador Que já seja um processador assim que né Que já fique já para muito tempo Você não vai precisar trocar Eu recomendaria um i7 Mas o i7 é muito caro né Chega beirando os mil reais ou para mais não sei E no meu computador eu uso um i5 Só que o i5 ele já está ultrapassado sabe Eu queria ter um i7 Que aí eu já não precisaria trocar de processador tão cedo Então vocês tem que ver se o processador de vocês É um dual core, é um core 2 duo Esses são mais antigos né O core 2 duo já é mais antigo Ele é 32 bits Ou se ele é quad core e tal Você tem que procurar saber qual é o processador que está no computador de vocês E talvez vai ser necessário trocar Tem gente que instala mesmo sem trocar o processador Mas aí o computador fica ruim demais Fica super lento, super travando, trava demais Não é recomendado viu galera Então vocês vão ter que investir aí ó Recapitular nos pontos Memória RAM e processador Essas são informações, algumas informações técnicas Que eu estou dando assim por alto viu galera Que foi o que eu fiz no meu computador na época que eu alterei o sistema para 64 bits Foi isso que eu fiz aí para poder estar usando aí Em outros jogos Não era só para o The Sims Na época eu estava jogando outro jogo Acho que é o GTA 5 É o GTA 5 online Ele só funciona em 64 bits Então na época Eu instalei justamente para jogar o GTA 5 né Que bom que vai servir para o The Sims agora E agora para a galera aí que está pretendendo comprar um computador novo né Eu vi muita gente perguntando nos comentários aí Ah eu vou comprar tal computador Será que ele vai rodar? Os requisitos mais importantes galera Primeiro você tem que ver se o computador tem placa de vídeo É fundamental ter placa de vídeo Que se não tiver Vai rodar o jogo? Vai Porque vai ter Mas vai ficar muito ruim galera Os gráficos tem que ser bem baixos E vai dar muito travamento É essencial que tenha uma placa de vídeo E de preferência uma placa de vídeo Que tenha mais de 2 GB de memória Isso aí galera As placas de vídeo Vem com memórias delas também separadas Da memória do computador Beleza? É importante saber isso Então quando vocês vão comprar aí Com o computador que tiver com a placa né Tem que vir com a placa Pergunta ao vendedor Se tem placa de vídeo E de quantas memórias que é essa placa de vídeo A minha no caso Que eu estou usando no meu computador Ela é de 4 GB de memória Ela tem 4 GB Então ela é ótima É uma GT6 960 Da GeForce Beleza? E outra coisa Se vocês forem comprar o computador Olha a memória RAM Quanto que vai vir Eu recomendo galera No mínimo 8 GB galera Com 8 GB Vocês vão estar bem Vocês não vão precisar se preocupar não Que vai rodar jogos de boa E o processador galera Eu gosto muito do i7 Intel i7 Do i7 para cima Esses mais novos aí Que já são mais modernos Já estão prontos para futuros jogos Que vão ser lançados Beleza? Um computador nessa faixa Não chega a ser 2 mil reais não Eu vi muita gente falando Que achou o computador de 2 mil reais Muitas vezes O computador de 2 mil reais Nem vem com memória RAM Vem com pouca memória Ou as vezes nem vem com placa de vídeo Então você tem que ficar muito atento a isso Procurem ver PC Gamer Procurem ver se o PC é Gamer Geralmente os PC Gamer já vem montados Já é belezinha Completinho né Com tudo assim Fácil Mas é Tá nessa casa galera Dos 2 mil No máximo até 2 mil reais Eu não pagaria mais não É Porque mais que isso Eu preferia montar eu mesmo O meu computador Então é isso galera Eu espero que tenha sanado Algumas dúvidas de vocês aí Né E eu sei que vocês estão ansiosos Para saber como obter Esse cabelo aqui da minha sim Que é um cabelo super raro Não se encontra mais Para fazer download Pode encontrar aí Mas vocês vão ter que fazer Uma busca muito demorada Muito detalhada Para achar esse cabelo Mas enfim Eu vou deixar o download Para vocês lá no meu blog galera O blog do simvício.com Vai ser o primeiro post lá Do blog Vai ser esse cabelo Lá para vocês Beleza Eu não vou deixar o link Na descrição Porque vocês são espertinhos Se eu deixar o link Vocês saem do vídeo E não veem o vídeo Então por isso que eu já Estou avisando aqui agora Você que chegou até aqui Assistindo o vídeo O cabelo está disponível Lá no meu blog Beleza Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like no vídeo Que ajuda muito o canal E se não é inscrito Já se inscreve aí Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima